Alô, Leonina! Alô, Leonino! Confira agora o que os astros preveem para o seu signo em dezembro. Salve, salve, Leão! Sol no seu paraíso astral, hein? Aumenta a sua sorte e agita as paqueras. A criatividade e o charme também estão em alta. Em família, Vênus promete harmonia com os parentes, portanto, é uma ótima fase para promover festas e encontros em casa. No trabalho, seu poder de comunicação cresce a partir do dia 9. Então, opine, dê ideias e divulgue aquilo que você faz. No setor financeiro, os astros enviam ótimas energias para o seu bolso e você certamente terá boas chances de ganhar dinheiro, inclusive num golpe de sorte, sorteios, ifas, jogos ou esportes. Valeu? Na vida amorosa, contagie quem ama com seu entusiasmo e a sua alegria de viver. Na conquista, Leão, dezembro promete boas surpresas e emoções para quem está livre, hein? No sexo, palavras picantes e declarações apaixonadas na hora H podem ser afrodisíacas e atiçar o desejo. Aí foi, portanto, a previsão de dezembro para você de Leão. Para saber mais, é só navegar no meu site. Lá você confere o seu horóscopo diário e semanal e pode também ter acesso a um horóscopo completo e personalizado com previsões de orixás, dos anjos, horóscopo chinês e muito mais. É só acessar a área exclusiva do meu site e aproveitar ainda para fazer o seu mapa astral e conhecer melhor a sua personalidade. Valeu? Um abraço, um beijo, boa sorte para você!